Eu não adoro somente porque Ele é santo Eu não adoro somente porque Ele é justo Fiel, verdadeiro, infalível, inefável, insoltável, insolúvel, totalmente incomparável Majestoso, glorioso, omnipotente Ele é Pai da eternidade, é o autor da minha fé Eu não adoro somente porque sei que Ele tem nas mãos todo o poder Com o mundo, o universo, a palma de suas mãos Entre todos os vencedores, Ele é o campeão Eu tenho que o adorar, pois mesmo antes da fundação do mundo Em meu coração, o plano Ele traçou Colocou em mim a essência de um adorador E é por isso que se eu não lhe adorar Eu morro sem te adorar Sou como um grão de areia no fundo do mar Sou como folha seca voando no ar Como um pássaro sem asas Sem poder voar Sem te adorar Minha vida não é vida Eu não tenho alegria Sou alguém sem esperança Em busca de guarida O mal é implorando por socorro E é por isso que se eu não lhe adorar Eu morro Aleluia Eu tenho que lhe adorar Eu tenho que lhe engrandecer Nós temos que lhe exaltar Nós temos que lhe bendizer Eu tenho que enaltecer O santo nome do Senhor Pois foi Ele que em minha vida Transformou Transformou a minha morte em vida Transformou minha tristeza Em alegria E é por isso que se eu não lhe adorar Eu morro sem te adorar Sou como um grão de areia no fundo do mar Sou como folha seca voando no ar Sou como folha seca voando no ar Eu morro sem poder Poder voar Sem te adorar Minha vida não é vida Eu não tenho alegria Sou quem cheia em esperança Em busca de guarida Um alma adorar Socorro Socorro E é por isso que se eu não lhe adorar Aleluia Eu morro Aleluia Adoração Aleluia Adora esse Deus Glória